A Cente Que O Momento Chegou Dia Real Te Segui Um Beste Do Que Se Renovou Faz O Sonho Crescer Muito Além De Você A História Começa No Seu Coração Com Fantasma E Emoção Pra Ser Verdade É Só Acreditar Na Princesa Que Está Em Você Deixa Brilhar Deixa Brilhar Olhe Em Volta E Seja Aprendiz Vai Se Surpreender No Mundo Encantado Dorme Feliz Logo Ao Descobrir A Princesa Ecer Vai Surgir A História Começa No Seu Coração Com Fantasma E Emoção Pra Ser Verdade É Só Acreditar Na Princesa Que Está Em Você Deixa Brilhar A História Começa No Seu Coração 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 Com Fantasma E Emoção Pra Ser Verdade É Só Acreditar Na Princesa Que Está Em Você Deixa Brilhar 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 A Sac encoding Que O Momento Chegou Common Deixa Brilhar Se Guimar A Pesca A Coração que se Renovou Plantعم Não Crown Essa Amando A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olhe em volta e seja aprendiz Vai se suprir e ver No mundo encantado não dorme feliz Logo ao descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar A princesa em você vai ser verdade é só acreditar